É nesta casa, aqui no bairro Frarão, em Pato Branco, que está a sede da Ecológica Aquecedor Solar, que importa da China aquecedores com tecnologia de tubos evacuados. Nós estamos nesse mercado há sete anos, nessa co-participação internacional com uma indústria chinesa. Importamos os produtos, vem completo da China, é manufaturado e a gente distribui a revendas autorizadas. Hoje a gente não atende diretamente ao consumidor final. Estamos em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com aproximadamente 250 revendas ativas. Hoje a Ecológica tem soluções para vários segmentos. Além do uso doméstico, tem para o agronegócio, como higienização de ordenhadeiras, para hotéis, para postos e combustíveis que garantem água aquecida para o banho dos caminhoneiros, para indústrias que demandam de água quente e até para grandes piscinas, como essa estrutura instalada em Chapecó. Atualmente os nossos equipamentos numa residência de quatro habitantes, cinco habitantes, o payback médio é em torno de três anos. Trabalhamos com cinco anos de garantia dos equipamentos, inclusive com uma garantia estendida quando o equipamento for instalado por uma assistência técnica autorizada. Para treinar seus representantes e equipes que atendem o consumidor final, a Ecológica montou uma estrutura de capacitação aqui em Pato Branco. Até o momento a empresa já instalou através de seus representantes aquecedores solares o equivalente para a geração de energia suficiente para abastecer 30 mil casas populares. Ou seja, os aquecedores evitam o consumo de energia elétrica tradicional. Além de importar, a empresa quer disseminar a cultura da sustentabilidade na produção de energia. Por isso, em parceria com o professor Marcos Belançon, da UTF-PR, criou um programa no YouTube, Lógica Eco, no qual fala sobre as mais diferentes fontes de energia e as vantagens das matrizes perenes e renováveis. Na universidade, na academia, a gente conhece muitas soluções, mas não é a universidade que vai lá na casa da pessoa oferecer a solução. Então, quem tem que viabilizar isso é o setor privado e a Ecológica que está fazendo um trabalho nesse sentido que levou a gente a firmar essa parceria para ajudar a divulgar as informações e mostrar a importância de fazer o uso mais consciente de energia, conservar a energia sempre que possível. E para disseminar ainda mais o conhecimento do tema, a Ecológica está na Invento, com o estande, com os seus produtos e também com palestras, dia 11, segunda-feira, das 9 às 9 e meia, dia 13, quarta-feira, das 10 às 10 e meia, no local 52, Praça do Futuro. E no dia 12, das 6 da tarde, às 7 horas da noite, no auditório, aberto a todos, sem custo. Sobre o que tem de mais recente aí nos trabalhos científicos no mundo todo, sobre esse assunto da sustentabilidade, das mudanças climáticas, da necessidade de reduzir as emissões de carbono, a queima de combustíveis fósseis. Então, em cerca de 40 minutos ali, a gente vai fazer uma discussão e abrir para perguntas, depois dúvidas que o pessoal tiver, para tentar esclarecer essas questões. Obrigado. Obrigado. Obrigado.